Olá, tudo bem? Aqui é o Newton para mais um vídeo e nesse vídeozinho aqui eu vou mostrar para vocês tudo o que foi atualizado de novo no PBE para o patch 11.16, novas skins, cromas, emotes, ícones, conteúdos do novo Passy Coven e muito mais. Então por isso clica no curtir, se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos do canal e bora aqui para o vídeozinho. A primeira coisa a comentar com vocês são os recados importantes de datas e lançamentos de skins mais conteúdos. 21 de julho na parte da manhã, vamos ter o patch 11.15 com buffs e nerfs no LoL e um novo set 5.5 do TFT. 21 de julho às 3 horas da tarde, novo Pass do TFT e cosméticos do TFT. 22 de julho às 5 horas da tarde, novas Orbs Sentinela, Action mais skins Cyberpop, skins da segunda parte do evento, exceto Trash Liberto, missão semanal da semana 3 do Pass e Pago e novas regiões para recompensas grátis na história do evento. 29 de julho, provavelmente às 5 horas da tarde, Trash Liberto por 300 emblemas. E a sua loja, ela chegará no patch 11.15, possíveis datas dia 21, 22 ou 23 de julho. Datas previstas, não é 100% confirmado. 11 de agosto na parte da manhã, patch 11.16 com mini rework da Sona, mais buffs e nerfs para o LoL e TFT. 12 de agosto às 5 horas da tarde, Pass e Coven 1.650 RP, Pass e Coven mais Leblanc Coven sem ser Prestígio, mais ícone, mais moldura. 2.650 RP, esses passes são a mesma coisa. A diferença é que nesse de 2.650 RP, você ganha a Leblanc Coven sem ser Prestígio, mais o seu ícone, mais moldura. Provavelmente vai ser essa a skin do Pass e Coven. Novas Orbs, skins Coven e missões grátis que devem dar uma cápsula de Eternos, um ícone, um Orbe e 300 emblemas. Todos esses conteúdos aqui, chegando no dia 12 de agosto às 5 horas da tarde. Vamos agora mostrar os novos logotipos que eu acredito que são relacionados com o Clash do Vazio. Provavelmente o próximo Clash do LoL, após o Clash de Targon, será o Clash do Vazio. Temos agora as bandeiras para o Clash do Vazio. Tá aqui como que ficaram as bandeiras e os troféus do Clash do Vazio, provavelmente o próximo Clash após o Clash de Targon. Sobre os modelos em game das novas skins Coven, temos o modelo em game da Ary, da Ash e da Cassiopeia. Imagens fornecidas pela Ryoter Kate. Mostrar também os modelos em game das novas skins Coven para a Evelyn Coven, que vai ser uma skin lendária. E a Leblanc Prestígio, chegando por 2.000 emblemas do Pass e Coven. Aqui estão os modelos em game para o Malphite e para o WW. Sentinela Coven, provavelmente vai ser obtida exclusivamente ao comprar os pacotes de skin, moldura, ícone e sentinela das novas skins Congregação das Bruxas. Splash Art da Tristana Hextech, postada pelo LoL chinês, LoL Able. Provavelmente será a nova skin Hextech por 10 gemas no LoL. Não temos outras imagens acerca dessa skin, mas muito provavelmente a gente vai poder gastar 10 gemas dessa nova skin Hextech da Tristana. E que até o momento só temos a Splash Art dela e que ficou bem bonita. Eu pelo menos gostei bastante. Evelyn Coven, 1.820 RP. Skin, moldura, ícone e sentinela vai custar 2.690 RP. Se você já tiver a sentinela, vai custar 2.370 RP. O ícone mais a moldura pode ser obtido também por 250 emblemas. Você pode comprar o ícone sem ter a skin. Aí você consegue garantir a moldura para quando você habilitar a skin no futuro. O preço para a Ari Coven é 1.350 RP. A skin, moldura, ícone e sentinela custa 2.220 RP. 1.900 RP se você já tiver a sentinela. Você pode também pegar o ícone mais a moldura por 250 emblemas. Vamos agora para a Cassiopeia Coven. É os mesmos preços. 1.350 RP. Skin, moldura, ícone e sentinela. 2.220 RP se você não tiver a sentinela. 1.900 RP se você já tiver a sentinela no caso. O ícone mais a moldura pode também ser obtido por 250 emblemas. Vamos para a Ash Coven. Mesmo os preços que eu mostrei para a Cassiopeia. Só que a moldura ainda não está disponível no PBE. Mas pode ficar tranquilo. Quando você pegar esse íconezinho, você vai ganhar sim uma moldura. Vai vender normalmente. É a mesma coisa da Cassiopeia. Só que até o momento que eu estou gravando no vídeo, a moldura da Ash não foi disponibilizada. E por isso eu não estou mostrando para vocês no vídeo. Beleza? A mesma coisa vale para o WW Coven. Os preços são a mesmíssima coisa. Ele também tem moldura. Mas como as imagens não estão disponíveis no PBE, eu não tenho como mostrar para vocês nesse vídeo. Mas nos vídeos futuros eu vou trazer para vocês como que ficou essas molduras que eu não consegui mostrar agora nesse vídeo bem aqui. Para o Malfit Coven, mesmo preço. 1.350 RP. 2.220 RP a skin. Moldura, ícone e sentinela. Se você já tiver a sentinela, é 1.900 RP. O ícone mais a moldura 250 emblemas. Ele também tem moldura, mas a imagem não está disponível no PBE. E por isso eu não estou podendo mostrar para vocês ainda nesse vídeo. Vamos agora comentar da LeBlanc Coven Prestígio. Ela vai custar 2.000 emblemas no Passi Coven. E você, ao habilitar a LeBlanc Coven Prestígio, você vai ganhar esse ícone mais uma moldura Prestígio. Se você também dar a sorte de conseguir pegar essa LeBlanc Coven em um baú, em uma orb ou nas cápsulas, você também vai ganhar o ícone mais a moldura. Ela tem moldura sim. Como vocês podem ver, tem o íconezinho. Só que até o momento a imagem da moldura não está disponível no PBE. E por isso eu não estou mostrando para vocês nesse vídeo. Mas ela tem moldura sim. Assim como as outras skins que eu expliquei para vocês. Ok? Vamos agora comentar aqui o Passi. 2.650 RP. É sempre a soma do Passi mais a skin sem ser Prestígio com moldura mais ícone do campeão que estará recebendo skin Prestígio no evento. No caso, vai ser a LeBlanc Coven Prestígio. Por isso, é possível que a moldura da LeBlanc Coven volte a ser vendida por conta desse fatorzinho aqui. E não é 100% confirmado. Outras molduras que a Riot pode voltar a comercializar durante o evento são da Morgana e da Zyra. Porque, teoricamente, não é 100% de certeza, essa moldura da LeBlanc vai voltar a ser comercializada. A Lissandra e a Camille não possuem molduras. E os preços de obtenção dessas moldurinhas aqui é a mesma coisa dos preços lá da Evelyn. No caso, para a Morgana, porque ela é uma skin lendária salvo engano. E para a Zyra é o mesmo preço das outras skins, porque ela é uma skin épica. Ok? O ícone mais chroma exclusivo por 300 emblemas das novas skins Coven. Aí você consegue comprar o íconezinho e você consegue também esse chroma exclusivo. Você não precisa ter necessariamente a skin. Você pode comprar o ícone mais o seu chroma. Aí, quando você habilitar a skin, você já vai ter garantido um chroma. E comprar esse ícone mais a chroma por 300 emblemas não garante para você a skin. Só garante a chroma para quando você habilitar essa skin por RP ou você habilitar dando sorte no sistema Hextech. Ok? Aqui é o ícone mais a chroma para todas essas novas skins. Falar também do chroma exclusivo por 300 emblemas das skins Coven antigas. Essas skins aqui da Leblanc, Morgana, Lissandra, Zyra e Camille vão receber chromas por 300 emblemas. Vai ganhar também um íconezinho. Só que até o momento, esse íconezinho não está disponível no PBE e é por isso que eu não mostrei para vocês a imagem. Quando esses ícones se forem disponíveis às imagens, eu trago para vocês aqui no canal. E lembrando que essa chroma não pode ser obtida por RP. A única forma de você pegar esse ícone mais a chroma é através de 300 emblemas. Isso não é vendido por RP. Vamos agora falar das chromas da Evelyn Coven. Cada chroma custa 290 RP. O pacote skin mais 5 chromas é 2.890 RP. A chroma com um X é porque é aquela chroma que só pode ser obtida por 300 emblemas. Chromas da Ari Coven. O pacote skin mais 8 chromas, 2.795 RP. Cada chroma custa 290 RP. Essa chroma é exclusiva por 300 emblemas, por isso que eu marquei com um X. Mesma coisa é o preço da Cassiopeia Coven. 2.795 RP. Pacote skin mais 8 chromas. Esse X aqui é porque é uma chroma que só pode ser obtida por 300 emblemas. Chromas da Ash Coven. 2.795 RP. É o pacote mais 8 chromas. Essa aqui é de 300 emblemas. Chromas do Malfit Coven. Ele tem um pacote de skin mais 8 chromas custando 2.795 RP. Aparentemente são 9 chromas ao todo para o Malfit de acordo com o site Surrender at 20. Entretanto, a fonte que eu peguei as imagens se chama Monstruz.i e ele só postou 8 das 8 chromas. Então está faltando uma imagem de uma chroma que a gente deve descobrir no futuro porque ele não postou, infelizmente. Então o pacote de skin mais 8 chromas é 2.795 RP. Essa chroma é por 300 emblemas e está faltando uma chromazinha na imagem. Para o Aui e o Kikóven cada chroma 290 RP. O pacote de skin mais 8 chromas é 2.795 RP. Essa chroma com X é porque ela custa 300 emblemas exclusivamente. E não dá para você pegar nesse pacote de skin mais 8 chromas no caso. Na parte dos ícones temos o ícone limitado de aniversário do servidor da Garena. Provavelmente será exclusivo do servidor do Sudeste Asiático. e não vai dar para a gente conseguir pegar esse ícone. Ícones Merck da Anniversary e Mordekaiser provavelmente eles são obtidos exclusivamente após comprar um produto na loja da Heartmark. A loja da Heartmark não entrega os produtos para o Brasil. Infelizmente não tem como a gente obter isso. A não ser que você use um sistema de importação para trazer o produto lá da gringa para o Brasil. O que é um baita de um trampo para você pegar apenas um íconezinho junto com outro produto que geralmente é um boneco, um figure ou alguma outra coisa que vem acompanhando esse íconezinho aqui. Os ícones LLA e TCL provavelmente são exclusivos desses servidores obtidos por meio dos drops por assistir partidas. Eu não tenho certeza, mas eu acredito que esses ícones são exclusivos dos servidores. TCL, se eu não estou enganado, é Turquia e LLA é América Latina. Os emotes Coven para Cassiopeia, Evelyn e WW eles são obtidos exclusivamente em missões do Passipago Coven. Se você comprar o de 1650 RP ou 2650 RP, tanto faz, você vai ganhar missões e nessas missões você vai ganhar esses três emotizinhos aqui da Cassiopeia, Evelyn e do Wow Week. Ícone do evento Coven 2021 ele é obtido gratuitamente através de uma missão. Ícone do Passi Coven 2021 ele é obtido através de uma missão do Passipago. Esse aqui você vai ter que comprar o Passipago para você conseguir obter. Provavelmente é na primeira missão que você já pega esse ícone do Passi Coven. E o ícone de pontos de prestígio Coven 2021 ele é obtido após você comprar 100 pontos de prestígio 2020 por 2.200 emblemas do Passi Congregação das Bruxas. Passi Coven. Emote Master Challenge é Season 8. Ele provavelmente é obtido exclusivamente após alcançar um bom resultado na ranqueada do Super Servidor da China. Porque na China você tem mais ou menos uns 40 ou uns 20 servidores diferentes. Os melhores jogadores de cada um desses servidores podem jogar no Super Servidor Chinês. É o servidor mais difícil da China. E se você for super bem nesse Super Servidor Chinês dá para ganhar esse emote aqui. Então está muito fora da nossa realidade. Emote limitado de aniversário da Garena ele provavelmente será exclusivo do servidor do Sudeste Asiático. E aqui faltou o R. Um erro bem grosseiro da minha parte. Emotes Recony, Hyper Row, Blue, Purple e Hyper. Provavelmente são recompensas ranqueadas para o modo Batalha Frenética do TFT. Inclusive tinha um sistema de ranqueada nesse modo Batalha Frenética. Essas são as recompensas de emotes para quem foi bem nesse modo. Acredito eu. Os emotes Recony Stage 1 provavelmente são recompensas ranqueadas para quem pegou ouro ou elo superior no set 5 do TFT. Se você pegou ouro você vai ganhar esse emotezinho aqui e você vai pegar um emote equivalente ao elo que você ficou. Se você ficou challenger você vai pegar esse emote aqui do TFT lindão. Beleza? Isso no caso é para quem ficou gold ou mais no set 5 do TFT já que a gente vai receber o novo set 5.5 em breve. Agora vamos aqui para as novas variantes para o Besourinho, Pedrito e Assombrinho Sentinelas essa, essa e essa e a nova variante de Esportes para o Plumário. Não temos informações de como obtém essas picadas lendas. Talvez essa do Plumário seja através dos drops assistindo partidas do TFT vai saber. E observação existem outros tias no caso 1 estrela, 2 estrelas e 3 estrelas para essas picadas lendas mas eles não estão disponíveis até o momento nos arquivos do PBE e por isso eu não tenho como mostrar para vocês. todas as minhas fontes eu vou deixar aqui no comentário fixado no topo desse vídeo e vocês podem conferir por conta de vocês e se vocês gostaram do meu vídeo clica no curtir se inscreve no canal e clica no sininho para não perder os próximos vídeos segue também as redes sociais que eu deixo no comentário fixado no topo desse vídeo que são Facebook Instagram Twitter e a Twitch no Twitch eu faço live quase todo dia no twitch.tv barra Notchling Games às 8, 9 e 10 horas eu vou ficando por aqui e até a próxima valeu!